Aí continuamos Eu tava com gases Tô precisando ir no banheiro mesmo Aí eu fui de um banheiro Um banheiro, véi Embaçado, véi Num lugar aí e tal E eu não consigo ir, porque eu só consigo ir em casa, né Quando eu tô em casa Eu tô à vontade na casa da minha mãe Na casa da minha mãe Aí eu tô em casa, tô tranquilo E eu tava cheio de gases, véi Tô na dor do mundo Em todo lugar Os braços, era a casa Aí eu falei, caramba, véi Não tem jeito não, vou ter que parar na Vou ter que parar no mato, véi Parar no mato e fazer No mato, tá ligado? Fazer no mato, véi Fazer Fazer o doce de leite por aqui, não É um negócio mal feito, tá? Aí eu parei no mato, fiz o doce de leite lá Coloquei um monte de gases pra fora Tô legal, tô 100% E uma viagem tá 100% agora Então você, você Fazer uma viagem dessa sozinho Você sozinho não, com Deus Aí você, né Eu sou muito enjoado pra comida, sabe? Comida assim na rua Eu tenho que fazer uma análise Pra poder eu comer Eu tomo mais café com bolo Ou um salgado Pra mim comer mesmo assim É difícil, porque eu não sei Negócio com baça Parece que não entra não, véi Entendeu? Aí eu como esses negócios assim Bolo Café E café dá muita gases Entendeu? Café dá gases Coca-Cola dá gases Você tá viajando Então você tem que romper o sono Aí você toma um cafezinho Com Coca-Cola Entendeu? Aí você rompe o sono A barreira do sono Mas aí você se ferra do outro lado Por causa das gases Entendeu? Mas estamos aí Né? É melhor Pingar do que secar, né? Entendeu? Melhor pingar do que secar Você tem que Fazer isso aí Um forte abraço